É viola, por favor, a nossa tá ser bonita, quando ela dance, meu bem, já é focosa. É viola, por favor, a nossa tá ser bonita, quando ela dance, meu bem, já é focosa. Meu pé de filho, só batalhinho, meu pé de outra, quando ela dance, meu bem, já é focosa. A nossa tá ser bonita, quando ela dance, meu bem, já é focosa. A nossa tá ser bonita, quando ela dance, meu bem, já é focosa.